segura ele aí Baigão, segura ele aí Baigão, segura cuja menino que esse aqui é o Baigão na pegada meu filho hoje é 27 do 7 de 2021 você vai para o meu parceiro novinho, vai para o meu parceiro Taironi, cuja Taironi, esse é o Baigão, quero agradecer ao meu amigo meu amigo Taironi, por ter tudo essa peça na minha mão vai para o meu amigo Rocinho, meu amigo Flávio vai para Júnior, vai para o Gordinho, vai para para Damião vai fazer aqui a sutura do passarinho esse é o Baigão na pegada, vai para o meu parceiro Moabio, vai para o meu parceiro Niro vai para o grupo Estaboqueiro vai para Aldo vai para Criadores do Nordeste vai para o grupo Didi, para o meu amigo Vaqueiro vai para o meu amigo Didi também vai para o grupo Fanático para o Pássaro é isso irmão, hoje é hoje é 27 do 7 de 2021 esse é o Baigão na pegada desculpa aí os amigos que eu não lembrei de tudo mas está valendo meus amigos meu amigo Rocien, parceiro Rocinho vai para todos do grupo meus parceiros esse é o Baigão na pegada é o Baigão na pegada é o baigão eu vou dar certo eu vou dar certo agora eu vou dar certo Obrigado.